A cunha menino, nós estamos aqui, eu e Fábio, Fábio e eu para fazer mais uma pegadinha dos coros. Hoje mais um teste para ser nossa. Essa pegadinha é maldade. Muita maldade, é coisa que não faz com os colegas do humor, mas a gente chamou o Zé do Riso. Zé do Riso é um cara muito louco, ele faz comédia, ele faz imagens e escreve livros. Ele é escritor e tudo, ele é um cara bacana, ele faz show para criança, show para o hospital. Não, é tu que está dizendo, o cara é gente boa, só que eu acho uma maldade fazer isso com um cara como Zé do Riso. Eu não acho maldade não, vou mostrar, não esconder. Tu é mal, porque olha o diretor que vai, olha quem é que Zé do Riso vai encarar, você vai rir das piadas dele. Visão do inferno. Por favor, só a marcação ali. Como é seu nome? Meu nome é Dibartismo José Fernando, meu nome é artístico Zé do Riso. Então vamos lá meu amigo, vou te dar três minutos para você me fazer rir. Então vamos lá, uma boa tarde então para todos. E meu nome é Zé do Riso, eu sou escritor, humorista, mágico, eu tenho uma personagem que eu faço com mágico e felicidade. E tem outra personagem que eu faço que é o doutor psiquiatra, que já fez muita gente rir com essa personagem, é muito legal. E essa personagem tem vários lugares aqui em Vitória, já fiz quatro shows esse ano e achei muito importante, todo mundo aprovou. Esse cara feliz, eu mais feliz ainda. E já tem quatro livros prontos já. Um instantinho, por favor, peraí. Ei. Não, tá acabando. Hernani? Tem mais um. Tem mais um. É. Não é show de horror, né? Ah. Não. É daqui do Espírito Santo. Isso. Tá bom. Tá ok. Então tá já. Por favor, por favor. Não, deve estar acabando logo. Pior possível. Tá bom. Falou. Um abraço. É, vamos cantar uma piada que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo aqui. É a piada do meu amigo que estava desempregado, há muitos anos desempregado, e um dia ele descobriu que na rua onde ele mora, ele estava fazendo a gravação de uma novela. E aí ele foi para lá correndo. Chegou lá para descobrir quem era o chefe. Aí chegou lá, todo mundo que levantava e perguntava, quem é o chefe? É o seu igual chefe? Não. O seu igual chefe? Ele falou, rapaz, chefe, me arruma uma vaga aí na novela aí, deixa eu fazer um papelzinho na novela. É. Aí falou, faz o seguinte, amigo, amanhã, cinco e meia da manhã, você esteja aqui, tá bom? Quando pensa, vem a senhora entrando com a criança no colo e já vem gritando, eu estou, eu estou pelo amor de Deus, doutor, doutor, meu filho vai morrer. Ele falou, se morrer, culpado desse filho de uma mãe aí, eu estou aqui desde quatro horas da manhã, vem me chamar agora. Obrigado, obrigado. Essa é a parte que eu tenho que entrar rindo. Repete, professor. Só queria que você me desse uma ajuda, você iria saber se essa é a parte que a gente deveria entrar rindo, né? Diz para mim por que você deve ir para a Praça Nossa. Ah, olha, para mim, Praça Nossa, eu acredito eu, que não é o meu sonho, é todos, todos capixaba, que tem a veia humorística. Cigana que falou que você tem essa veia humorística aí, que roubou o dinheiro. Eu estou querendo que você me faça rir, eu te confesso que eu estou fazendo força aqui para rir, mas além do sono, está complicado para mim, me dá uma ajuda aí. Você tem outra profissão? Tem. Antes disso aqui, eu trabalhei 25 anos no Transcall. Ah, bom, aí não existe a oportunidade de você voltar, né? Porque, eu vou te ser sincero, é, não, 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 eu vou te ser sincero, amigo, é. Eu estou tentando achar graça, mas está difícil. É, olha só, é... E vocês dois podiam me explicar o que é isso, né? Porque... Ô, Mônica, pelo amor de Deus, até agora... Não, eu acho até, eu acho que até a pegadinha é direcionada a mim, porque, sinceramente, eu estou tentando achar graça, você me perdoe, amigo, mas vamos arranjar outra profissão nisso aí, porque está difícil. Não, mas eu estou tranquilo, não me esquenta a cabeça, não, não é isso aí que vai fazer... Ô, eu vou desistir, é, bom, não, eu tenho meus shows que eu faço... Não, mas eu não sei o lugar de desistir. Eu não sei o lugar de desistir. Sinceramente, é melhor eu só desistir, ouça a voz da experiência. Calma, moça do riso, isso é uma pegadinha, cara! Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz! Tu tem talento, cara! O cara gosta, por isso que eu estou falando com ele, eu vou desistir, é, bora aí, eu vou gritar!